Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar tudo de novo que tem aqui na nova atualização. Se você ir aqui, você vai ver que já tem canal novo, esse mais. E o do Son Kakaroto e o Amir Gameplays. Que são dois canais que eu gosto muito. E aqui na criação de personagem, você vai ver novos poderes. Novos poderes e outras coisas. Não tem novos combos, não tem novos efeitos. Mas, aqui ó, tem marreta do Thor. Eu sei lá, nem sei se é do Thor. Acho que tem bota nova. Não tem calça nova, não. Sobretudo, tem novo. E tem novo. E aqui, no chapéu, também tem novo. Tem essa bandana que eu ainda... Até agora eu não sei onde que coloco essa bandana. Será que no pescoço? Não sei. Aqui, aqui também. Aqui tem... Aqui também tem coisa nova. Aqui não tem. Aqui no cabelo... Tem cabelo novo. Então, e é novo. Então, essa foi a atualização. Ah, me esqueci de mostrar uma coisa. Tem um novo personagem. O Arashi. E o Erdo do Super Saiyan Blue. Eu não tenho eles, mas... Um dia eu faço um vídeo jogando com eles. Tem ator que você pode escolher se você quer ir no modo fácil, normal ou difícil. Mas... Nossa... Também... Tá muito melhor. A jogatina. A jogabilidade. Pra mim, tá. Eu não sei se vai tá pra vocês. Sei lá. Então, essa foi a nova atualização. Se vocês gostarem, deixem o like no vídeo, se gostaram. E se inscrevam no canal, compartilhem, que isso ajuda muito o canal a aquecer. Então, fiquem com Deus e tchau.